Com a presença dos seguintes deputados, Marília Campos, presente no sistema, e o deputado Zé Reis. Declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos para entendimento. Utilize votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas em seguintes datas. Oficio do senhor José Geraldo Saldanha da Fonseca, Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 689 de 2019, no dia 6 de 6 de 2020. Oficio do senhor Leonardo Batista Silva, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 1576 de 2019, no dia 4 de junho de 2020. Oficio do senhor Igor Mascarenha Eto, secretário de Estado, da Secretaria de Estado e Governo, prestando informações relativas aos requerimentos de número 3.265, 3.276, 3.463, 4.325, 4.328 e 4.329 de 2019, 30 de 5 de 2020, 5.874, 5.759, 5.841 de 2020, 6 de agosto de 2020, 5.839, 5.841 de 2020, 8 de agosto de 2020, 5.878 e 5.879 de 2020, 21 de agosto de 2020. Oficios do senhor Nelson Messias de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de número 3.881, 3.882, 3.883 de 2019, de 9 de setembro de 2020. Oficio do senhor Enio Moreira Aziz, chefe do gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 5.761 de 2020, de 6 de agosto de 2020. Oficio do senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos de número 5.862 de 2020, de 20 de agosto de 2020. Passa-se... Suspendo os trabalhos, foram mais 5 minutos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação e proposição que dispensa a apreciação do plenário. Registra a presença, volta a registrar a presença da deputada Marília Campos, que está remota, e a da deputada Leninha, do deputado Zé Reis. Requerimento de número 4.917 de 2020, em turno único de autoria da deputada Marília Campos, que requer que seja formulado manifestação de protesto, contra o pronunciamento do governador Romeu Zema, por dizer que a violência contra a mulher é um instinto natural do ser humano, durante o lançamento do programa MG Mulher. Em votação, o requerimento em processo nominal, como vota a deputada Marília Campos. Dá para ver aqui? Deputada Marília Campos, você precisa aceitar a abertura do microfone para responder como vota o requerimento de autoria de vossa... De vossa autoria. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Obrigada. Deputado Zé Reis, vota? Não, deputado Zé Reis. Estamos aguardando o retorno à estabilidade da internet aqui, para que a deputada Marília Campos possa responder como vota o requerimento de autoria da deputada, que é uma formulação de manifestação de protesto, contra o pronunciamento do governador Romeu Zema. Quem ligou para ela? Pode se despedir? Não, não. Pode se despedir. Pode se despedir. Pode se despedir. Ela está no telefone. Não, deixa eu te contar, ainda não botou nenhum, estamos no primeiro requerimento. Só tem um numerado. Tem coro, não é, gente? Não adianta, prepara a audiência. Suspendo os trabalhos. Estamos em votação, vamos reabrir a votação do requerimento de número 4.917-2020. Em turno único de autoria da deputada Marília Campos, que requer que seja formulada manifestação de protesto contra o pronunciamento do governador Romeu Zema por dizer que a violência contra a mulher é um instinto natural do ser humano durante o lançamento do programa MG Mulher. Em votação, requerimento pelo processo nominal, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Marília Campos? Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréa de Jesus, voto sim. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições dessa comissão. Votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeter a votação. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimento poderão solicitar a palavra à presidenta da reunião, manifestando-se no chat online, e os demais parlamentares poderão apresentar requerimento por meio da plataforma Silege. Sobre a mesa, requerimento da deputada delegada Sheila, Celis Laviola, deputada Leninha, Andréa de Jesus, Marília Campos. As deputadas subscrevem, requer que vocês, nos termos do parágrafo, nos termos do artigo 100, do inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para aprovação de requerimento de adesão à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Requer que seja encaminhado a requerimento de número, requerimento da comissão de número 7.100 de 2020. Excelentíssima presidenta da Comissão de Defesa do Direito da Mulher, a deputada subscreve, deputada Marília Campos, requer que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para designar uma delegada de polícia para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Lima, haja vista que atualmente a delegacia se encontra sem delegada titular. Requer que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para designar uma delegada de polícia para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Sabará, que atualmente se encontra sem titular. Requerimento de número 7.104, de autoria da deputada Marília Campos, requer que seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para disponibilizar atendimento especializado à mulher vítima de violência doméstica e familiar nas 67 regionais da Polícia Civil de Minas Gerais, no Estado, por meio de criação de Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEANs, da formação, capacitação específica de todas as carreiras policiais para que, para esse serviço, da estruturação adequada das atividades legísticas, periciais e de parceria com outras instâncias, como administrações municipais, Defensoria Pública, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e demais órgãos integrantes da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Requerimento de número 7.105 da deputada Marília Campos, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam ampliadas patrulhas de prevenção à violência doméstica no Estado, de modo a estarem presentes, pelo menos, nos municípios mineiros com população igual ou acima de 30 mil habitantes. Em votação, os requerimentos, como vota... Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Marília Campos? Sim, presidenta. Eu, deputada Andréa Jesus, voto sim. Estão aprovados os requerimentos. Passo a presidência para a deputada... Marília, para leitura de requerimentos de minha autoria. Para a aprovação dos requerimentos de minha autoria. Com a palavra, a deputada Andréa Jesus, para a leitura dos requerimentos. A deputada subscreve, deputada Andréa Jesus, requer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para analisar os estudos quanto à viabilidade de instalação de delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Ouro Preto. Requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a instalação da vara criminal especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Ribeirão das Neves. Seja encaminhada à Diretoria do Hospital Municipal São Judas Tadeu e Ribeirão das Neves, pedido de informação sobre as observanças aos protocolos de atendimento e encaminhamento de mulheres e crianças em situação de violência no acompanhamento de crianças menores. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, pedido de informação acerca da regulamentação da lei de número 23.175 de 2018, no âmbito da saúde no Estado. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providência para a realização de cursos de capacitação e preparação dos servidores dos hospitais, do Hospital Municipal de Januária, na área obstetrícia. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, pedido de informação sobre o número de atendimentos obstétricos realizados no Hospital Municipal de Januária. todos os requerimentos de minha autoria. Marília Campos, a senhora precisa abrir o microfone. Desculpa, presidente. Em votação os requerimentos, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Como vota a deputada Andréia? Voto sim, presidenta. Eu também voto sim, presidenta. Devolvo a palavra à deputada Andréia para presidir os trabalhos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. retorna a presidência, deputada Marília Campos, para formalizar a aprovação dos requerimentos. Declarar a aprovação dos requerimentos. Sim, declaro que todos os requerimentos apresentados pela deputada Andréia foram aprovados pelas deputadas presentes nessa audiência. devolvo a palavra à deputada Andréia para presidir os trabalhos. Obrigada, deputada Marília Campos. seguindo o objetivo maior do nosso espaço aqui, passa-se a terceira fase, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a adesão à campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação de Magistrados Brasileiros. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal de número 107 de 2020, recomendo aos convidados e participantes da reunião e eventos de qualquer natureza, promovidos por essa casa, que evite em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizam pedido de voto. Eu registro aqui a presença, já compondo a mesa, da Adriana. Adriana está aqui. Adriana Ferreira, ela é coordenadora do Movimento de Mulheres da Zona Norte de Belo Horizonte, coordenadora do Movimento Mais Minas, no estádio. Está aqui presente conosco aqui, presencialmente, mas também estará acompanhando essa audiência e participando, compondo a mesa, a Marília Cecília, defessora pública, que está acompanhando online, e a Maria Domitila de Prado Mansur, representando, inclusive, a juíza Renata Gil de Alcântara Videira, juíza e presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Quero aqui abrir já essa audiência, dizendo da importância da gente retomar os trabalhos aqui na casa, trazendo não só o debate da violência, todo esse resgate do trabalho já construído aqui, inclusive pela deputada Marília Campos, nessa comissão que é um espaço de denúncia, mas também de anúncios. Essa audiência tem como objetivo anunciar as ações de mobilização para dar visibilidade às várias violências que as mulheres sofrem, mas, principalmente, conseguir garantir acolhimento por iniciativas da sociedade civil, de associações, de mulheres que estão, no dia a dia, percebendo, mas também reagindo à ausência de várias políticas do Estado que se encontram, mesmo com todo o esforço, congeladas, impedindo, inclusive, de avançar e de se obter dados reais de como está a situação das mulheres no Estado de Minas Gerais. Então, com isso, eu já abro a audiência e passo a palavra para a Adriana, a Adriana Ferreira, ela vai trazer, ela é coordenadora do movimento de mulheres da Zona Norte de Belo Horizonte, coordenadora do movimento Mais Minas no estádio, e ela vai trazer um pouco dessa experiência de ação concreta em resposta a essa ausência do Estado. Bom dia. Está aberto? Está aberto. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer, deputada e presidente da comissão, por ter aceitado e por estar fazendo jus à função dessa comissão, que é dar voz e vez à mulher e toda a sua demanda. Parabéns. E a todas que estão também participando online. Isso demonstra também que estamos atentos às necessidades do isolamento e estamos cumprindo à risca todo esse tipo de proteção e necessidade que se faz necessário nesse momento. Estou falando aqui enquanto uma mulher negra de 50 anos, mãe e avó, que já vivenciou ao longo dos anos várias temáticas que são de origem das mulheres. Nós vamos falar aqui especificamente sobre uma campanha chamada Sinal Vermelho, que é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica. Somos sabedores dos dados estatísticos reais que sempre nos trouxeram à luta, que sempre nos fizeram estar aguerridas no combate a esse tipo de violência. e a campanha vem trazer um diferencial, uma forma diferenciada de oficializarmos nossas denúncias e nossas reclamações. Existem políticas que já tratam do tema, mas a campanha vem trazer de uma forma mais abrangente, porque ela se dá especificamente a uma farmácia que nós temos em todas as localidades na nossa cidade. Vamos lá. Nosso movimento é o Movimento de Mulheres da Zona Norte. Nós somos compostas por várias mulheres de várias origens, de classes sociais e de formação. E começamos a perceber que, ao adentrar da pandemia, nós ficamos com o nosso direito de ir e vir, de uma certa forma, pautado. Então, as mulheres começaram a sentir, passar por violência e não terem aonde reclamar. Haja visto também que nós temos informações, e gostaríamos que pessoas que tivessem informações mais completas, inclusive do nosso Estado, que pudessem até ajudar nesse tipo de oficialização de informação, de saber quantas delegacias hoje, quantas DEANs estão em funcionamento. Porque se nós ligamos para alguma DEAN hoje, nos dias de hoje, nós encontramos algumas que não atendem e algumas que não estão em funcionamento. Haja visto até agora, a deputada apresentou a necessidade de novas delegadas em algumas delegacias, delegadas titulares, o que demonstra que existe uma deficiência. Então, quando a campanha se apresentou no dia 10 de junho, nós ficamos muito felizes, nós mulheres, no geral, nós ficamos muito felizes. Por quê? Todo bairro tem uma, duas ou mais farmácias. A farmácia se tornou um ponto de apoio para que nós pudéssemos ir e solicitar ajuda. Se você está hoje na pandemia, você está especificamente em isolamento social, você não tem mais aquele contato direto com pessoas estranhas na rua, de poder sair, se locomover até uma delegacia, de transitar livremente. Mas a farmácia, como é um estabelecimento de urgência, ela fica aberta 24 horas. O que nos possibilitou pedir socorro com mais clareza, com mais rapidez e em tempo hábil. Se nós estamos diretamente, cotidianamente, junto com o nosso agressor, seja um companheiro, seja um namorado, seja um parente, seja um ex-namorado, que é o que acontece muito, infelizmente, onde você vai pedir socorro em época de pandemia, já que você não pode transitar. Então, o primeiro ponto positivo desta campanha, Sinal Vermelho, foi escolher muito bem o estabelecimento que iria ser agraciado por essa demanda. Lógico, se nós sofremos algum tipo de agressão, se nossos filhos sofreram algum acidente, a primeira coisa que a gente faz é ir a uma farmácia. E, indo a uma farmácia, você tem a facilidade de se comunicar e pedir socorro. Eu gostaria que vocês pudessem passar o vídeo para vocês entenderem um pouco como que funciona a campanha e o quanto que esse vídeo foi informativo na nossa comunidade, que em dois dias ele recebeu mais de 3.500 visualizações. Poderiam, por gentileza, colocar o vídeo? Olá! Nesses tempos de isolamento social, o índice de feminicídio e violência doméstica contra a mulher tem aumentado consideravelmente. Só entre os meses de março e abril foram 22%. Mas, afinal, o que é violência doméstica? Conforme o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica é toda ação ou omissão baseada em gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Infelizmente, o Brasil ocupa hoje o 5º lugar no ranking mundial de assassinato de mulheres. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com mais de 10 mil farmácias em todo o país, lançaram a campanha Sinal Vermelho. Uma campanha de responsabilidade social e de caráter humanitário. Considerando que a vítima hoje se encontra cotidianamente com seu agressor, a campanha é discreta e silenciosa. Basta apenas um X vermelho na palma de sua mão. E você se direcionar a uma farmácia. Chegando lá, apresente a palma da sua mão para o atendente, que imediatamente irá acionar o 190. Caso não possa aguardar, deixe todas as suas informações e a polícia irá lhe fazer uma visita humanitária. São apenas dois gestos. Para a vítima, um X vermelho na palma da mão. Para a farmácia, uma ligação. Precisamos da ajuda de todos para mudar essa dura realidade. Da minha, da sua, do poder público, da polícia civil e militar, da iniciativa privada, do terceiro setor, da sociedade civil. Mulher, você não está sozinha. Obrigada. Então, vocês viram que é uma forma muito simples, aparentemente muito simples, mas que tem salvado vidas. Eu tenho acompanhado algumas notícias que saem via imprensa, a nível nacional, e temos observado que várias mulheres deixaram de ter as suas vidas ceifadas por causa dessa campanha. Isso não quer dizer que os sistemas que aí estão, as políticas públicas que aí estão, são inoperantes. Significa que elas precisam de muito mais apoio do que elas estão oferecendo no momento. Nessa pandemia, nós tivemos aumento de 22% no índice de violência doméstica. E eu pergunto a vocês, onde essas mulheres estão indo? Onde elas estão pedindo socorro? Um espaço como esse da Comissão de Mulheres faz jus à existência, porque é nesse espaço que nós podemos ter voz e vez de apresentar as nossas demandas e ver, de fato, elas tomarem rumo, elas poderem, de fato, existir para nos dar um respaldo. Quando eu fiz um contato com a deputada, a deputada foi extremamente solícita e eu a parabenizo, porque ela demonstrou que ela está engajada e sensibilizada. Nós não podemos esquecer que as mulheres, nós somos 52% hoje da população no país. E em Belo Horizonte, nós temos um número crescente, que é das mulheres que sofrem violência doméstica, que são especificamente as mulheres negras, de baixa renda. E, infelizmente, esse número tem causado um constrangimento enorme agora, nessa época de pandemia. Porque você pensa, se eu estou sofrendo violência doméstica, eu não tenho onde ir. Mas se tem uma farmácia perto da sua casa, você pode pedir socorro. Eu quero trazer para vocês uma informação que eu acho interessante, que é a seguinte. Em todo o país, todos os conselhos regionais de farmácia aderiram à campanha. Por quê? Porque eles são o órgão que representam todas as farmácias de um estado. E nós tivemos aqui no nosso estado um único conselho regional de farmácia que não aderiu. Isso desde a criação da campanha, que foi dia 10 de junho. Tive notícia agora que dia 23 desse mês, 23 de setembro, o Conselho Regional da Farmácia aderiu, graças a Deus, aderiu à campanha. Mas a informação que nós tínhamos anteriormente era que as farmácias em Belo Horizonte ficavam em locais perigosos, por isso que eles não poderiam expor os seus profissionais. Mas, alto lá, se a campanha tem a função de proteger aquelas que precisam, por que não vocês estarem solícitos a essa demanda? Sendo que todo o país e o Conselho Nacional de Farmácia ter aderido à campanha. Então, graças a Deus, eu quero trazer essa informação também, que no dia 23 de setembro, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais aderiu à campanha, o que foi um grande efeito. Nós temos aqui a presença de uma juíza, que é do Conselho Nacional de Justiça e da Associação de Magistrados Brasileiro, que poderá nos dar uma série de informações muito mais importantes e outras sólidas, porque nós estamos falando aqui da cidade de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. Como é que está se dando essa campanha a nível nacional? Eu fiz uma pesquisa aqui para poder saber quais foram os órgãos e setores do nosso estado que aderiram à campanha, para compreender de fato quem é que está prezando pela nossa vida, preocupado com a nossa vida. E fui agora informada, através da deputada, de uma fala inapropriada do nosso governador. Infelizmente, é isso que nós temos. Então, é por isso que nós temos que estar aqui, levantando a nossa voz e a nossa bandeira. Eu gostaria muito de demonstrar para vocês números estatísticos de quantas pessoas, de quantas mulheres que já foram salvas através dessa campanha. Mas, infelizmente, nós não temos, porque nós ainda não temos um banco de dados. Nós precisamos disso. Nós temos notícias que, em outros estados, mulheres, através do próprio celular, porque toda farmácia que você vai, eles fazem um cadastro, pelo próprio celular, ela fez um X vermelho na mão e mostrou a câmera e mandou para a farmácia. E essa mulher foi salva. Ela recebeu a visita da polícia na casa dela, sem sequer ela precisar sair e pedir ajuda. Então, olha para você ver. É um simples gesto. Você pode até estar com o seu agressor. Você inventa uma desculpa, vai até a farmácia. Quando você chegar à farmácia, ou faça antes, ou pode fazer até na hora mesmo, no corredor. É simples. Pegue um batom vermelho ou uma caneta vermelha e faça um X na sua mão. Quando você chegar à farmácia, só mostre o X para o atendente. Ele já sabe que você está em situação de violência. Ele automaticamente irá acionar a polícia. Se você não puder ficar aguardando no local e tiver que ir embora, a polícia vai até a sua casa. Então, é um gesto muito simples. Mais fácil do que você sair e se locomover até algum local mais distante. Mais fácil do que, às vezes, você ficar gritando e pedindo socorro e as pessoas ficarem com receio de entrar na sua casa para poder te dar esse suporte. Então, é simplesmente um X. Mostre esse X. Até pelo seu celular você pode pedir socorro. Então, o atendente da farmácia, farmácia às 24 horas, é a melhor coisa que tem no dia de hoje. Porque você faz um X na sua mão, está escondido, está com o agressor do lado, faz um X e chega e mostra. Sua vida pode ser salva por um simples batom e por um simples X vermelho na palma da sua mão. Esse é o grande feito. A nível mundial, já foram dadas estatísticas também, mostrando que o índice de violência doméstica contra as mulheres sofreu um aumento violento. e que nenhuma política pública, deputada, nenhuma política pública está sendo capaz de suprir a demanda das mulheres agredidas. Então, faz-se necessário que tenhamos voz e vez. Faz-se necessário, e eu rogo a sua pessoa para que nos ajude a dar visibilidade a essa campanha. A chamar os órgãos competentes para poder aderir a essa campanha. Porque hoje, se você vai a uma farmácia, como eles mesmos disseram, a campanha recebeu adesão de mais de 10 mil farmácias a nível nacional. Eu solicito a qualquer um aqui, saia uma farmácia aí e faça esse gesto. Eu quero ver quantas farmácias sabem dessa campanha. Quantas farmácias, de fato, conseguem te dar o apoio que você precisa e o apoio que a campanha necessita. Então, deputada, se nós pudermos ter uma audiência convocando o Conselho Regional de Farmácia, convocando as redes de farmácia, porque elas venham aderir, de fato, o poder público, a polícia civil, militar, para nos dar esse suporte. Nós já temos o Tribunal de Justiça que aderiu, graças a Deus, que aderiu à campanha, está veemente junto. Mas a gente precisa de braços junto à sociedade. Convocar todos os movimentos de mulheres para poder aderir a essa campanha. Isso se faz extremamente necessário nesse momento. A única rede de farmácia aqui, posso falar o nome? Da rede de farmácia? Não sei. Ok. Então, eu falo com orgulho, porque a única rede de farmácia aqui, em Minas Gerais, em vários locais que eu estive presente, pessoas que eu fiz contato, que aderiu, de fato, à campanha e que estão aptas a receber a mulher com o X na mão e saber o que é a campanha de sinal vermelho, é a rede da Drogaria Araújo. Ela aderiu à campanha no primeiro momento e ela está apta e tem dado retorno. Nós temos também a rede Farma, que todos estão capacitados, porque, além de ter um termo de adesão, você ainda tem que orientar os funcionários da farmácia para eles saberem agir corretamente. Então, eu quero fazer esse pedido a você, deputada, que se empenhe, nos ajude nessa luta para que possamos, de fato, para que possamos, de fato, fazer com que essa campanha ganhe visibilidade. E gostaria agora de encerrar a minha fala agradecendo por esse momento aqui e solicitando a todos. Vamos diminuir a violência. Sinal vermelho para todos. Obrigada, Briana. Obrigada por trazer essa demonstração de ação concreta, também de forma didática, dizer o que significa essa campanha, esse lançamento hoje. Aproveitar que você citou a juíza, vou passar agora a palavra para a Maria Domitila, de Prado Mansur, que ela está representando a juíza Renata Gil, de Alcântara, que é juíza e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Vamos combinar a gente fazer uma fala de cinco até dez minutos. Eu esqueci de avisar. Juíza? A senhora precisa abrir o microfone. Senhora presidenta, deputada Andréa de Jesus, bom dia. Agradeço a presença, agradeço a possibilidade de externar o posicionamento da Associação dos Magistrados e Magistradas Brasileiros nesse plenário. Cumprimento as deputadas presentes, deputada Leninha, deputada Marília Campos, deputado Zé Reis, deputada Maria... Um instantinho só que eu preciso voltar aqui à tela. Deputada... Celise Laviola, e gostaria de cumprimentar a defensora pública presente, Maria Cecília Oliveira, e a coordenadora do Movimento de Mulheres da Zona Norte de Belo Horizonte, coordenadora do Movimento Mais Mina no Estádio, Adriana Ferreira, que fez uma belíssima explanação sobre a campanha Sinal Vermelho. Cumprimento também todos os presentes nesta audiência pública. Como já mencionado pela coordenadora Adriana Ferreira, a campanha Sinal Vermelho veio em tempo de pandemia a se unir a uma pandemia já conhecida pela nossa população, que é a violência contra mulheres e meninas e que coloca o Brasil no quinto lugar de país que mais agride os direitos humanos de mulheres e meninas. Só está atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, países conhecidos pelo descumprimento a tratados de direitos humanos, de acordo com informações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Uma mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil e esse panorama, como já bem anotado pela coordenadora Adriana Ferreira, que trouxe um panorama da nossa situação, especialmente do Estado de Minas Gerais, precisa ser alterado. A campanha Sinal Vermelho é uma campanha simples, as farmácias foram escolhidas em primeiro momento pela confiança que trazem à população, pela possibilidade de a mulher, num momento de distração, poder contar com o apoio dos farmacêuticos e dos atendentes. Basta um Sinal Vermelho para que possam acionar a polícia militar pelo 1-9-0. Durante o período que foi curto, nós tínhamos 90 dias para desenvolver essa campanha em benefício das mulheres que tiveram a sua situação agravada pela proximidade do agressor nesse período de pandemia. A violência não surgiu com a pandemia, mas ela foi evidenciada e agravada, porque as mulheres ficaram numa situação de maior vulnerabilidade, porque mais próximas do agressor e o agressor também mais tem disposto à violência, porque situações como perda do emprego, questões psicológicas, o uso imoderado de bebida e drogas levou ao desencadeamento da violência contra a mulher. E nós sabemos, nós que trabalhamos no sistema de justiça, na rede de proteção e enfrentamento, que a primeira providência do agressor é retirar da vítima o aparelho de telefone celular e também evitar que a vítima entre em contato com pessoas de sua confiança para pedir auxílio. Por isso, as farmácias foram escolhidas no primeiro momento, também levando em consideração outras experiências mundiais, na França, adotaram também esse protocolo de pedido de auxílio em farmácias para que as mulheres pudessem, nesse momento de distração, no momento que elas pudessem deixar a residência, pedir auxílio nas farmácias. E nós envolvemos os comandos gerais da polícia militar, a polícia civil, a guarda civil metropolitana onde há, nos municípios onde atua a guarda civil metropolitana, para o desenvolvimento desse protocolo. Por isso, nós pedimos que o protocolo seja seguido para que a capilaridade da campanha seja respeitada e que as mulheres sejam efetivamente alcançadas e recebam essa proteção do Estado. Eu gostei muito da fala da coordenadora Adriana Ferreira que bem demonstra o conhecimento da situação das nossas mulheres, que elas precisam ser atingidas de forma mais direta. Existem situações que colocam as mulheres mais próximas da violência. Nós sabemos que as situações econômicas colocam as mulheres mais próximas da violência. As mulheres negras estão mais próximas da violência. As mulheres negras hoje aparecem nas estatísticas como as mulheres mais vítimas da violência de gênero e nós pensamos sim em desenvolver a campanha Sinal Vermelho como uma verdadeira política pública. Por isso, é muito importante a união do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da Sociedade Civil, do Terceiro Setor, da Iniciativa Privada nesta campanha, que é uma campanha de solidariedade social e também de responsabilidade social. A adesão das farmácias é muito gratificante e aqui também falo das palavras da coordenadora Adriana Ferreira que é preciso que as farmácias saibam da campanha para que efetivamente a campanha seja replicada e daí a grande importância do apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais à campanha Sinal Vermelho. É muito importante que os senhores e as senhoras parlamentares adiram à campanha Sinal Vermelho e de acordo com a lei Maria da Penha que no seu artigo 8º estabelece a união de todos os esforços à erradicação da violência contra a mulher e a menina possamos agir juntos nessa frente porque nós não podemos ter a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência contra mulheres e meninas e termos esses índices horríveis que colocam o Brasil numa situação vergonhosa perante o mundo como violador dos direitos humanos de mulheres e meninas. Para a mulher basta um sinal vermelho na palma da mão e para o farmacêutico basta uma ligação ao 190. As minhas palavras são breves eu empenho aqui a responsabilidade do poder judiciário na condução dessa campanha os juízes e as juízas estão mobilizados na articulação da campanha e no envolvimento de todos os participantes do sistema de justiça da rede de enfrentamento da rede de proteção a mulher tem o seu tempo é muito difícil denunciar porque os sentimentos são muito contraditórios é uma grande frustração a mulher que se vê vítima de violência porque são sentimentos de amor de frustração de dor de medo e quando a mulher decide denunciar ela precisa realmente receber o apoio receber a resposta do Estado para que ela não se sinta vítima de uma segunda injustiça que é a injustiça vinda do Estado que é a violência institucional ela não pode ser vítima do seu companheiro da sua companheira e após ser vítima do Estado que deve protegê-lo o Estado deve sim fornecer todos os mecanismos para que as mulheres saiam do ciclo de violência e não retornem ao ciclo de violência promovendo-lhe meios de subsistência meios de resgate e de recuperação da sua autoestima e assim poderemos efetivamente afirmar o Brasil como um Estado democrático de direito em que os seus cidadãos e cidadãs vivam de forma equânime podendo exercitar os direitos que são previstos na nossa Constituição Federal eu deixo aqui um grande abraço ao Estado de Minas Gerais colocando a AMB e o Conselho Nacional de Justiça a inteira disposição para a execução da campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica muito obrigada obrigada Maria Doutila juíza e está aqui representando a Associação dos Magistrados é extremamente importante encontrar mulheres também em outras instituições para a gente somar nesse enfrentamento mas também na capacidade de ser propositivas e de ser parceiras nessa grande empreitada que é nos manter vivas manter nossos corpos vivos então agradeço muito pelas palavras da magistrada agora vamos ouvir a Maria Cecília ela é defensora pública e também está aqui demonstrando seu apoio à campanha e também somando nesse exercício da presença do judiciário nessa composição bom dia a todas eu queria agradecer o convite e cumprimentar todas as deputadas estaduais presentes na pessoa da deputada Andréia de Jesus gostaria de cumprimentar também a doutora Maria Domitila juíza né e gostaria de cumprimentar também parabenizar pela fala eloquente aí a coordenadora do movimento de mulheres da zona norte Adriana Ferreira na sua fala que nos traz aí uma realidade que muitas vezes não atinge de forma tão tão contundente nós mulheres brancas mulheres de classe média e nós precisamos olhar muito para essa realidade da mulher negra da mulher moradora da periferia que como é notável aí são é a principal vítima da violência doméstica né pela dificuldade de acesso aos serviços né por toda essa realidade aí que elas enfrentam como muito bem disse a doutora Maria Domitila não foi a pandemia que trouxe a violência de gênero doméstica né a pandemia só agrava um quadro que já existe em nossa sociedade né um problema que é fruto de uma cultura patriarcal de uma cultura machista e que parte de uma crença de que existem funções diferentes desempenhadas por homens e mulheres na sociedade e que por isso as mulheres poderiam ser subjugadas aos homens então é claro que a pandemia né como ela impõe um isolamento social impõe um distanciamento da mulher em relação a sua rede de familiares a sua rede de amigas de amigos impõe uma dificuldade maior de acesso aos serviços é claro que essa violência é agravada inclusive a ONU mulheres emitiu esse alerta né sobre esse risco né que nós estamos constatando agora de um aumento exponencial da violência doméstica mas é claro que o problema como muito pendência e a magistrada é muito mais profundo então e esse problema da violência ele não pode ser naturalizado nós não podemos como disse aí o governador dizer que isso é um problema de que é da natureza do homem que o homem é mais violento isso não é né isso vem de uma educação equivocada né de uma cultura equivocada de algo que é mais profundo não é não é da natureza o homem biologicamente não é mais propenso à violência né isso não existe isso é uma crença que está sendo perpetuada mas que não é não é pertinente esse tipo de de comentário né e queria parabenizar claro né a Associação dos Magistrados Brasileiros pela iniciativa né da campanha o CNJ é é uma iniciativa que é é simples né no sentido de poder tornar de fácil acesso ao acionamento da polícia com mulheres que estejam em situação de violência e ao mesmo tempo integra atores da rede de enfrentamento à violência contra a mulher a iniciativa sendo judiciário mas integra também muito bem o trabalho da polícia militar posteriormente o trabalho da polícia civil e também entidades privadas né porque adesão das farmácias é essencial para o sucesso aí dessa dessa empreitada né eu só chamo atenção isso de forma alguma é uma crítica à campanha em si é apenas um aspecto que eu acho que às vezes é nós estamos deixando um pouco escanteados né esse esse aspecto da da segurança pública é fundamental né é fundamental que a segurança pública esteja bem integrada aí a rede mas eu eu faço uma provocação aqui no sentido de que nós temos pensar também que algumas mulheres é às vezes não deixam de pedir ajuda não porque elas não não têm acesso à polícia ou não conseguem acionar a polícia mas eu queria chamar atenção aqui também para o fato de que a dependência financeira da mulher mata né aquela mulher que depende financeiramente do seu companheiro do seu marido e não consegue romper o ciclo de violência essa mulher muitas vezes está condenada à morte porque ela aciona a polícia né numa emergência ok o agressor vai preso ou ele é recolhido ele é afastado do lar mas muitas vezes ela não consegue se manter ela tem filhos com esse agressor e como que ela vai seguir adiante se ela não tem então nós temos que falar mais sobre o trabalho da mulher essa autonomia financeira da mulher que a ausência disso mata também nós temos que abordar a questão da dependência emocional né tem mulheres que sequer se dão conta que estão em um ciclo de violência que estão vivendo em uma situação de violência então essa mulher precisa se dar conta também ela precisa ter o devido acompanhamento psicológico para ela conseguir romper aquele ciclo para ela conseguir enxergar que a violência não é algo natural não é algo banal que ela está em uma situação de violação de direitos e que ela pode buscar ajuda nós precisamos divulgar também né e aqui puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui divulgar o trabalho da defensoria pública porque muitas vezes a mulher por falta de uma orientação jurídica ela não conhece ela não sabe as consequências daquele ato dela de buscar ajuda de acionar a polícia de pedir uma medida protetiva ela não sabe o que é o sistema de justiça ele é muito complexo né então para uma pessoa leiga para uma pessoa que não conhece as leis é muito intimidador tudo aquilo né então uma mulher que está bem orientada que está devidamente com acesso a um serviço de assistência jurídica integral e gratuito como é o serviço da defensoria pública ela está em condições melhores de pedir ajuda de tomar uma atitude para poder romper com aquele ciclo de uma mulher do que uma mulher que não foi orientada do que uma mulher que não não conhece nenhuma consequência daquela daquele ato de pedir as medidas protetivas daquele ato de notificar a polícia civil ou militar sobre uma violência que ela está sofrendo então a campanha é muito é uma campanha muito bacana mas eu faço eu faço essa provocação aqui de que nós temos também que nos atentar para os outros aspectos né inclusive o da prevenção né nós temos aí é uma educação no Brasil ainda um sistema educacional que ainda não discute abertamente a questão da desigualdade de gênero a questão da violência de gênero então nós precisamos levar a sério isso no âmbito da educação também para ter uma educação que seja igualitária que seja libertadora né não existe ideologia de gênero isso é uma é uma falácia né o que existe é uma necessidade de nós debatermos uma educação de nós levarmos para as alunas para os alunos essa educação voltada para a desigualdade que rompa com com mitos com é é estigmas aí que continuam vitimando as mulheres mas parabenizo aí mais uma vez CNJ e associação dos magistrados e magistradas brasileiras pela campanha e demais presentes aqui muito obrigada obrigada professora pública Maria Cecília é pela explanação mas também pela pelo alerta que nos trouxe em relação a ao nível da demanda e o que precisa ser feito nos diversos âmbitos né é importante que a gente tem debatido muito aqui na comissão de mulheres da necessidade de integrar mas também desse olhar holístico para as demandas né que a demanda das mulheres não se concentra inclusive numa comissão ela passa pela comissão de educação ela passa pela política de saúde ela passa pela política de segurança pública e principalmente pelo orçamento é um desafio ainda da cor raça e gênero para o orçamento do estado de Minas Gerais é investir em políticas de prevenção ela não gera gasto muito pelo contrário né ela previne e ela reduz outros investimentos em outras políticas como de saúde de educação quando a gente tem o público alvo maioria do estado de Minas Gerais protegido preservado que são as mulheres que grande maioria hoje são chefes de família e que qualquer violência que abate a esse sujeito a gente tem toda uma cadeia econômica de saúde de educação abalada né a gente tem denunciado muito isso mas quero aqui também fechar esse espaço deixar aberto aqui para as conclusões finais mas dizer da importância de primeiro manter as redes de apoio e de construção de alternativas diante de um estado que nesse momento o estado de Minas Gerais é um estado que virou as costas para as políticas sociais para as políticas de assistência isso é um resultado já de um ano e sete meses de mandato todo o nosso esforço em garantir a manutenção de políticas mínimas a gente vem percebendo que a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado não tem dado retorno qualificado para as demandas e nem sequer dando manutenção porque o pensamento não é só de estado mínimo é de estado ausente da vida das pessoas e o reflexo disso a gente percebe com os dados que inclusive a juíza e a defensora trouxe e principalmente a Adriana que trouxe os dados a partir da vivência do cotidiano de como isso tem sido muito duro a ausência do estado aumenta sim a necropolítica que é a política de morte que vem crescendo e também queria dizer da importância acho tem três fatores a campanha ela ela é vem de iniciativas de mulheres que percebem que precisa agir então é o momento a adesão da Assembleia Legislativa nessa audiência é também uma adesão que assume o compromisso de provocar o executivo para reconhecer essa ação e dar cada vez mais visibilidade então assim o próprio estado tem instrumentos que podem ampliar ainda mais a conscientização para que toda a sociedade se comprometa em enfrentar a violência que recai sobre as mulheres então essa conscientização não precisa chegar na Secretaria de Estado nosso compromisso é provocar o estado para isso para que os meios de comunicação como a TV Minas a rádio é pública ela possa dar visibilidade porque se ainda não tem dados o depoimento das mulheres que já foram salvas por essa campanha precisa servir de instrumento e alimentar potencializar a campanha pelos instrumentos que o estado tem outra coisa que eu acho importante é isso trazer iniciativa privada para esse debate cria uma consciência de sociedade comunidade que a gente precisa agir tem o papel do estado imprescindivelmente o estado precisa agir a omissão do estado é sim fortalecer cada vez mais a violência e ser responsabilizado diretamente por cada morte mas essa construção de rede sensibilizando e construindo com iniciativa privada é fantástico porque de fato a gente vê que lojas magazines já estão fazendo isso usando aplicativos usando os instrumentos que a gente tem na mão sejam simbólicos de outras formas de comunicação mas que permite de fato envolver toda a sociedade essa coisa eu vou denunciar não é lei hoje qualquer pessoa que tiver ciência de violência contra a mulher precisa agir precisa denunciar e as denúncias são anônimas não há correlação direta com o funcionário de uma loja ou de um departamento com essa denúncia então é importante e por último eu quero saudar aqui a deputada Leninha a deputada Ione que também vão fazer essas considerações porque essa casa também já apresentou projeto de lei a deputada Ione falar disso que é importante também que durante a pandemia a gente apresentou vários projetos de lei inclusive pensando na geração de renda como a defensora disse garantir complemento a esse auxílio emergencial que vem do governo federal mas infelizmente o governo do Estado enxerga as pessoas no Estado de Minas Gerais como despesa infelizmente da maioria dos projetos que nós aprovamos aqui na casa projetos importantes que poderiam ter avançado na proteção das mulheres na manutenção de equipamentos que agora o trabalho remoto confunde muitas vezes o trabalho do CRAS desses equipamentos então a gente tentou regulamentar com a lei mas o Estado ainda continua omisso continua silenciado continua negligenciando políticas essenciais que poderiam estar reduzindo os números que as senhoras trouxeram eu vou passar agora para as considerações da deputada Leninha e depois a deputada Ioni e aí eu retorno para a mesa deputada Leninha deputada Leninha nós nós estamos com problema técnico aqui com a deputada Leninha vamos passar para a deputada Ioni Ioni Pinheiro boa tarde deputada Andréia bom dia bom dia tudo bem também estou com problema de transmissão aqui mas quero parabenizá-la pela iniciativa na comissão das mulheres esse projeto que está tramitando na casa de nossa autoria eu gostaria só de completar muito bem já falada pelos nossos juízes pelos expositores que mesmo que não tenha o batom para fazer o X vermelho na hora pode chegar e pedir ao farmacêutico o atendente da farmácia que quer comprar uma máscara roxa é um outro sinal também que as mulheres podem dar acho que é mais uma forma de coibir esta violência contra as mulheres aproveito o momento para parabenizar o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros por esta campanha que eu falo que é uma campanha simples silenciosa e é importante a mulher se sentir que ela não está sozinha nesse momento estamos todos juntos com ela para coibir esta violência peço hoje a casa ao presidente Agostinho e a todos os pais para votarmos rápido nesse projeto e lançarmos em toda a nossa Minas Gerais que o farmacêutico principalmente nas cidades do interior ele participa ativamente da vida das famílias então acho que é um projeto simples mas de extrema importância não é Minas Gerais só que está com essa situação é o Brasil inteiro que é uma situação vergonhosa que o Brasil tem hoje no ranking dos países com maior índice de violência estamos juntos nesta caminhada e que Deus abençoe a todos obrigada deputada obrigada deputada Ione eu volto aqui para a mesa porque acho que não conseguimos conectar ainda com a deputada Leninha faço considerações finais aí dois minutos posso passar aí para a Adriana eu gostaria só de trazer um outro dado aqui para vocês que o nosso movimento Mulheres da Zona Norte nós também pleiteamos junto a comissão de mulheres da Câmara Municipal de Belo Horizonte do qual realizaram também uma audiência pública mas foi virtual aderindo a campanha Sinal Vermelho por compreender a importância de estarmos todas juntas enquanto comissão enquanto mulheres e colocar aqui também que vários municípios de Minas Gerais já aderiram à campanha inclusive em vários deles a polícia militar tem ido às farmácias pedindo para que elas venham aderir à campanha está sendo muito importante nós precisaríamos aqui em Belo Horizonte também dar uma ênfase maior infelizmente essas questões voltadas para as mulheres para a violência contra a mulher isso remonta à história da violência contra a mulher que foi datada a partir de 1500 quando a da vinda de Portugal para o Brasil com as ordenações filipinas onde de fato as mulheres não eram nem consideradas enquanto seres enquanto cidadãos a pensar que uma mulher ela poderia receber um castigo do seu marido e a mesma até ser morta e sequer a justiça falava alguma coisa como se fosse um direito um dever tudo que nós estamos vivendo hoje é resquício desse sistema patriarcal do passado e sem levar mencionamos aqui também um fato importante que além de nós mulheres termos essa dependência financeira e as dificuldades existentes que são reais que é histórico também que são propositivas propositais que nós chegássemos nesse estágio nós temos que mensurar aqui também deputada a importância de campanhas pedagógicas porque os filhos dessas mulheres que sofrem agressão ou que venham a perder vidas como que fica o estado psicológico qual é o norte que essa criança vai ter vai achar que isso também é um fato normal então faça necessárias campanhas pedagógicas mesmo na faixa mais infantil para que eles entendam que isso não é uma coisa mais normal que isso hoje mudou e que deve continuar sendo mudado para que a gente crie pessoas que olham para o outro enquanto um ser humano e não olhando para o outro corpo pensando eu posso fazer o que eu quiser porque a justiça não vai fazer nada comigo e gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço de fala o apoio da comissão e parabenizar a comissão pela adesão à campanha sinal vermelho obrigada e bom dia a todos bom dia Adriana pergunto a juíza Maria Domitila se ela também quer fazer suas considerações sinais o microfone da senhora Sim, agora sim presidenta gostaria sim muito pertinente gostaria de cumprimentar aqui a deputada Ione que bem escabeceu as questões relacionadas à violência contra a mulher e cumprimentar as palavras também da senhora deputada Adriana que bem conhece a realidade das nossas mulheres a questão do emprego e a questão da impossibilidade da mulher sair do ciclo de violência é uma questão que afeta a sociedade como um todo quando a senhora disse dos custos do impacto da violência na nossa economia isso é fato porque a mulher que é vítima de violência ela não consegue desenvolver a contento o seu trabalho se ela está empregada e a mulher que é vítima de violência muitas vezes não consegue sequer trabalhar e se vê obrigada a permanecer na violência porque depende do seu próprio agressor é uma crueldade e isso impacta os filhos dessa família os filhos da violência como nós chamamos não é doutora defensora pública e as meninas acabam desenvolvendo relacionamentos com agressores e os meninos infelizmente repetem a conduta dos seus pais e se tornam companheiros agressivos é uma questão cultural a deputada a deputada Ione bem mencionou que nós temos um passado patriarcal que ainda gera impacto muito pernicioso na nossa população e nós temos que investir na cultura na mudança dessa cultura pela educação unidos todos os poderes a iniciativa privada sociedade civil e o terceiro setor que está próximo das mulheres em situação de vulnerabilidade eu sempre digo que é como encher um copo com todas as vulnerabilidades e quanto mais esse copo está cheio mais essa mulher pode ser entendida como vítima potencial da violência todas as mulheres podem ser vítimas de violência não há um recorte mas nós temos que saber sim que a interseccionalidade existe e quanto mais situações de vulnerabilidade se apresentam evidentemente a mulher está mais próxima da violência eu reitero aqui o pedido de apoio dessa casa legislativa a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica e eu tenho certeza que dessa campanha outras políticas emanarão e nós possibilitaremos uma vida mais digna às nossas mulheres às nossas meninas e às vítimas indiretas da violência muito obrigada obrigada juíza Maria Domitila e agora vamos ouvir a defensora Maria Cecília para suas considerações sinais bom eu queria apenas agradecer aqui pela presença e reforçar tudo que já foi dito pela doutora Maria Domitila pela Adriana Ferreira e pelas deputadas no sentido de que nós da defensoria também estamos à disposição para integrar as iniciativas que visam a erradicar o fenômeno da violência doméstica que nós estamos juntas com vocês para quaisquer iniciativas quaisquer campanhas a fim de divulgar nossos serviços a fim de promover uma sociedade mais igualitária em relação ao gênero a fim de facilitar o acesso da mulher à justiça a defensoria pública como integrante do sistema de justiça tem uma responsabilidade muito grande nisso e que nós estamos aí juntas com vocês para quaisquer para os desafios aí no combate à violência e para iniciativas como essa da campanha do sinal vermelho nós estamos juntas ok muito obrigada obrigada defessora então vamos finalizando saímos daqui respirando melhor mesmo de máscara sabendo que a gente tem uma campanha bonita pela frente que já está dando seus frutos e que a parceria com o conselho nacional de justiça com a associação de magistrados e o compromisso dessa casa faremos fazer com que a adesão à campanha aumente cada vez mais e que de fato como disse a juíza se torne embrião de outras políticas quero registrar aqui que nós fizemos dois dois requerimentos felizmente agora a gente não consegue aprovar nessa audiência mas na próxima comissão reunião ordinária da comissão nós aprovaremos o requerimento pedindo providências para que o estado isso não impede da gente fazer as articulações e pedir o estado que se providencie no âmbito do executivo encampar a campanha sinal vermelho contra a violência doméstica familiar contra as mulheres promovida pela associação de magistrados pelo conselho nacional de justiça e que ela vincule nas redes do estado a campanha né outro requerimento também que vai ser encaminhado para a presidência do conselho regional de farmácia de Belo Horizonte pedir de informação de quais as farmácias que já aderiram ao programa a campanha para que a gente também fortaleça isso e gere um corresponsabilidade do conselho de farmácia também acho que pode entrar talvez o sindicato da sindicato de farmácia mais órgãos que também possa orientar o conjunto das farmácias dos órgãos que possam aderir cada vez mais a campanha e de fato só tem aqui agradecer a iniciativa das mulheres que estão nos lugares certos fazendo mudança para todos e todas então é cumprindo a finalidade peraí então boa tarde a todas cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares da Ione Marília Campos Leninha deputado José Reis e a todas as convidadas aqui que também trouxeram importantes contribuições para essa casa determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todas e todos e aí e aí a e aí Obrigado.